Olá, minha gente, tudo bem? Como que vocês estão? Olha, desejando uma linda noite cheia de estrelas, uma linda noite de Natal pra vocês, agradecendo muito, muito, muito e desejando muita alegria, muita cura mental, espiritual, emocional, espiritual, que seja uma noite cheia de brindes, de celebração com seus amigos, amores, familiares, com você mesmo, com você mesma, não é? Que esteja bem feliz, esteja na sua verdade, na sua transformação e que assim seja, essa palavra Natal, não é? Que tenha essa simbologia de nascimento, de renovação, de fertilidade, não é? De colheita, verão, do solstício e que assim seja. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pra todos vocês que me acompanharam, que estiveram comigo também neste ano, então só posso desejar mais uma vez uma linda estrelada noite de Natal. Um grande beijo, um grande abraço.